Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje trago para vocês o teste de games desse carinha aqui ó, o Xiaomi 12 Lite, um smartphone muito bacana, mas será que está bacana para games? Vale a pena você comprar focado em games esse smartphone? Vou te mostrar todos os detalhes de como esse carinha está se saindo em questão de teste de desempenho, tá bom? Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, sem mais delongas, bora lá para a tela do nosso smartphone que eu vou mostrar todos os detalhes para você. Então maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso smartphone, nosso Xiaomi 12 Lite, bora lá verificar as configurações que vem por padrão nesse carinha. Então a qualidade gráfica ele vem na muito alta e a taxa de quadros ele vem aí na alta, o que eu recomendo para você. Se você clicar na máxima, ele consegue manter tanto a qualidade gráfica como também a taxa de quadros, então pode deixar tudo no máximo que ele vai aguentar rodar tranquilamente. Aqui no Battle Royale eu vou ativar algumas funções aqui, justamente para a gente conseguir testar o máximo desse carinha, tá bom? Tudo ativado, vamos voltar aqui, iniciar uma partida Battle Royale. Maravilha, já estamos aqui no avião. Então bora lá testar esse game aqui nesse smartphone. E aí A CIDADE NO BRASIL On the first block Então já estamos aqui no game Aparentemente a qualidade está muito bacana O smartphone não está esquentando Nem na tela e nem na traseira Está com desempenho muito bacana A CIDADE NO BRASIL A flight vai chegar em 1 minuto. A flight vai chegar em cima. O que é isso? O que é isso? Então pessoal, esse é o teste de game aqui com o nosso Xiaomi 12 Lite, tá rodando tranquilamente, sem travamentos, qualidade de imagem tá muito bacana, muito bacana mesmo. Então, rodando 100% aqui nesse smartphone com a qualidade máxima de configuração que você pode ter aqui utilizando esse aparelho, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado, não se esqueça, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe pro máximo de pessoas que você puder e também se inscreva no nosso canal pra você ser sempre notificado dos nossos novos vídeos. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Tchau! 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 Tchau!